Amigos do Cozinha Mineira, aquele abraço. A receita dessa semana é simples, fácil de fazer e saborosa. Aguarde só um momento. E tal, pessoal do Cozinha Mineira, tudo bem, né? Vamos trazer aqui, a gente procura trazer aqui receitas simples, fáceis de fazer e de custo razoável. De vez em quando tem uma receitinha um pouco mais complicada, mas sempre pensando em você. Essa semana, seguindo a tradição do programa, nós vamos apresentar uma receita simples, fácil de fazer e saborosa. É o escondidinho de banana. Lembrando que boa parte dos ingredientes você encontra na Nelore Carne, se você estiver aqui em patrocínio Minas Gerais. Vamos aos ingredientes. Anote os ingredientes. Vamos fazer um escondidinho com molho de frango. Para isso, nós vamos colocar uma colher de sopa de azeite. Cebola. Eu gosto de colocar o alho depois da cebola, para ele não ter perigo de queimar, que às vezes você coloca o alho antes, a panela está muito quente. Aí o que acontece? Ele pode queimar e vai alterar no sabor. Vamos colocar o pimentão. Peito de frango. E agora nós vamos colocar aqui, para a gente fritar um pouquinho, o colorau. Vamos colocar o tomate, para deixar o molho um pouco mais suculento. Vamos acrescentar o sal. Sal eu gosto de falar mais a gosto, né? Vai do gosto da pessoa. Aí vamos acrescentar um pouquinho de água, para ele dar uma consistência melhor. Vou colocar um pouco de cebolinha, agora que está cozinhando, para ela passar um pouco do sabor. Quem tem alho poró também, fica muito bom nesse molho. E o nosso recheio está pronto. Nós vamos deixar reservado aqui, enquanto a nossa banana cozinha, para a gente fazer a massa agora. Para isso, nós vamos precisar de leite, né? Bater a banana no leite. Quanto mais cozida a banana tiver, melhor para processar, gente. Agora nós vamos bater a banana no leite, até que a massa fique bem pastosa. Ela tem que ficar uma consistência bem pastosa. Bom, agora para fazer o escondidinho, nós vamos refogar o nosso purêzinho. Nós vamos colocar a manteiga. Vamos colocar o alho para fritar. Nós vamos colocar o sal. E o purêzinho, que é a massa da banana. Você pode observar que ele dá uma consistência muito boa. Agora nós vamos montar o nosso escondidinho. Se quiser colocar um pouquinho do molho no fundo, nós podemos. Agora nós vamos colocar a massa. Aí nós colocamos uma camada de molho, uma camada de massa. Agora nós vamos colocar mais recheio por cima. Aí vamos finalizar com mussarela por cima, que vai dar um toque muito bom no nosso escondidinho. E para ela decorar uma cebolinha. Aqui está nosso escondidinho de banana verde. Bacana, né? Agradecemos a você o prestígio. Não se esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de dar aquele like, que é muito importante para nós. Você pode também compartilhar esse material com as pessoas que você conhece, que gostam de culinária. Obrigado e até a próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.